E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de My Summer Car aqui pro canal galera E manos, hoje a gente vai pegar o Satsuma né mano e ver o estrago que aconteceu nele aí mano No último vídeo eu bati no final do vídeo, eu não acredito que isso aconteceu E mano, eu não sei se eu vou de busão ou se eu chamo o nosso primo Acho que eu vou com o primo né mano, acaba sendo mais rápido, deixa eu chamar ele aqui sem perder tempo mano Botar as moedinhas, não pode esquecer Beleza, beleza galera, ele tá vindo mano, sai louco pessoal mano Tô bem triste que eu morri no último episódio, eu quero só ver o que aconteceu com o Satsuma Deixa eu ver que a oração, ó, não vai dar pra gente colocar o para-brisa nele hoje, tá ligado? Mas talvez eu já desamasse o carro no martelinho de ouro, eu não sei se esse mod tá instalado, deixa eu dar uma olhada Vixe Maria, tá meio bugado os negócios aqui hein Não tô conseguindo subir mano, a barrinha Aí, voltou, agora foi Mano, o pior é que eu acho que não tá ativado aqui o mod do... Caramba, não tá ativado o mod do... Do martelinho de ouro mano, eu vou ter que desamassar de outra maneira o carro Tomara que não tenha amassado muito né galera, cê é louco E pessoal, se você curte a série de Mars Summer, cara, aqui do canal Não esquece de fortalecer, deixando aquele like mano Marotão Que ajuda demais E se você for novo no canal mano e curtir o vídeo Se inscreva pra lá mais velho Deixa eu ver aqui E aí tio, beleza? Ó, cumprimentou mesmo, cê é louco Mano, e o tiozinho dessa casa aqui? Nunca mais eu vi ele mano Deixa eu ver se ele tá aqui, vou dar uma curiada Ó, o doido não tá aqui hoje não hein Cê liga rapaziada, o primo tá chegando Mano, ele vai trombar com o busão Vai dar mó B, ó, isso daí Busão acabou de sair, tá ligado? Ele acabou de chegar o primo, véi Tô só prestando atenção no barulhinho Porque eu só quero ver se ele bater no busão Acho que não bateu não hein Ó ele vindo lá Ó o busão vindo aqui, mano Ainda bem, se eles batem Eu ia ficar bem triste, cara E aí primão? Eita poxa Eita poxa Calma, calma Primo doido, doido, doido Nossa Ele já ia embora, ele ficou puto, véi Nossa senhora, primo Cê tá louco das ideias Vambora, véi Vambora Me leva pro meu carro lá Que eu quero ver como é que ele tá, mano Não atropela esse doido aí não Por favor, valeu E aí primo, como vai a vida, mano? Dando muitas caronas? Aí galera, terceira pessoa como? Funcionando no carrinho do primo Legal pra caramba, né mano? Cê é louco E hoje é a primeira vez que eu vou jogar mais summer car Com o câmbio H, mano Do G29 Que eu comprei, galera E chegou Eu fiz um vídeo de unboxing Que tá aí no canal Pra quem quiser assistir Dá uma olhada, mano Que tá da hora demais É rapaziada Tô chegando aqui onde o Setsuma tá, mano Na moral Ele tá batido ali Perto do cara da fossa Vamos dar uma olhada aí, mano No estado No estrago que o carro tá, mano Olha ele lá, ó Pode parar aí, primo Valeu, mano Pela carona Calma, tio Não precisa buzinar não, mano Isso é muito estressado, meu parceiro Pode ir embora Tá sujão o carro, né galera? Na moral Nossa, mano Esse primo Mano, eu perdi o controle de besteira Tá ligado? Derrapou E ó Meu Deus do céu Galera, o pior Que não amassou a lata Olha que coisa boa Caramba Caramba A lata tá de boa, mano Só quebrou o vidro Jogar fora isso daqui Amanhã nós arrumamos isso daí Fácil Ah, deu uma amassada aqui, ó Suave de arrumar Cadê minha maletinha, mano? Tá por aqui? Minha maletinha de ferramenta Cara, até que não estragou tanto, hein Satsuma Aí sim Pô, minha maletinha de ferramenta Tá fazendo falta aqui, galera Deixa eu dar uma olhada Pra ver se não tá aqui Talvez ela esteja lá em casa, mano Vamos pra casa Que eu vou dormir, né E amanhã a gente tem que botar o carro pra arrumar Que ficar andando sem Para-brisa não rola, cara Na moral Vamos ver se o carro vai ligar Deixa eu puxar o afogadorzinho Ligou, mano Vamos testar aqui o câmbio De, ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta não tem E ré Que da hora, mano Isso é louco, galera Muito massa mesmo, mano De verdade Vamos devagarzinho, né, mano Deixar o carro esquentando Mas vamos andar assim, mano Não vou deixar ele Não vou ficar muito tempo parado aqui, não Só bora Tava com saudade de pilotar o Satsuma No câmbio manual, mano Câmbio manual Bora, filho Agora eu só tenho que tomar cuidado, mano Pra não errar a marcha, né E fazer os pistões voar Ó, eu já passei da entrada aqui Isso é louco, velho Ah, enquanto eu não deixar morrer, mano Tá ótimo O único veículo que é difícil de pilotar No câmbio manual É o... É o... Qual que é o nome daquela bagaça? O caminhão, mano O caminhão é difícil Porque tem que ficar dando pra um tataco Pra reduzir É o maior rolê Tem que passar a marcha na... Na... Na rotação certa Isso é louco Mas o Satsuma não tem segredo, não, mano É, pessoal Chegamos em casa aqui Suave, mano Vou preparar uma comidinha Mano, falando em comida Eu tenho que comprar mais Não tem, mano, velho Na moral Caramba, mano Vamos lá Estacionar o Satsuma aí Nossa, mano Na moral Tô achando que tá dando mó lag No jogo Esse mod da sujeira, velho Na moral Acho que o próximo episódio Vou tirar ele, mano Nossa senhora O jogo tá lagando, galera Aqui só Só por Deus Tá ligado? Vamos dar uma lavada No Satsuma aí Ué, só sair de perto Do Satsuma Que o bagulho flui, velho Agora Ele mesmo Tá muito... Ó, chega perto O jogo morre, velho Eu acho que é só sujeirada Aqui, se pá, hein Me digam aí Nos comentários, mano Alguém que usou esse mod É... Ele... É lagado assim, mano Porque se for Vou ter que tirar fora, galera Infelizmente Eita, poxa Mano, joguei o balde longe Dentro do carro, se pá Tá limpo, né, galera Tá outra coisa já Beleza Deixa eu pegar meu baldão aqui, velho Beleza Vou deixar esse balde aqui, né Na garagem Faz mais sentido Deixa eu tomar um banhinho, mano Que de novo Os... Os mosquitos Tão enchendo o saco, cara Os mosquitos Tá louco Nesse jogo aqui, velho Tamo de banho Tomado, mano Beleza Que que eu vou fazer agora Não tem mosquito spray Pra passar Vamos fazer uma comidinha Aí, um rango Mano Última salsicha ali, mano Isso é louco Deixa eu ligar o fogão Na potência 4 Aqui, mano Que isso não queima, né Só falta Tá estragada Essa bagaça aqui, ó Não tá estragada Vamos ver se vai estragar Enquanto a gente faz Fica de boa aí Salsichinha Isso é louco, galera Minha maleta Não tá aqui não, mano Onde será que eu deixei ela, hein Se não tá no carro E não tá aqui Onde é que tá, velho Não deve tá no carro Não é possível Deixa eu tomar uma breja aqui, velho Será que voou do carro E tá lá pelo terreno E eu não vi, mano Pode ser também Lá aqui embaixo do banco Eu tenho mania de ficar Embaixo do banco do passageiro Mas não tá aqui hoje, não Não sei onde tá a maletinha, galera Se alguém souber, mano Deixa aí nos comentários Pra me ajudar Tem que o Ju pronto aqui Pra vender pro bebão Deve tá, velho Deve Mas não dá nada não, mano Vamos ver se ficou pronto Aí, mano Tá pronto, hein E ó Deu pra comer, cara Que milagre Só faltou essa daqui Que não ficou pronta, velho Aí Tá pronta aqui também, mano Vou deixar na geladeira Será que estraga, mano? Fazer um teste Se a salsicha grelhada Estraga na geladeira Tudo bem que ela não salva Então tem que comer ela Nesse episódio ainda Mas Vamos testar, né, galera Não custa nada Desligar bem o fogão aqui Beleza É, pessoal Mano Tem umas coisas Que estão faltando aqui Tipo o negócio de prender O extintor Eu não tô achando, velho Ó O extintor tá aqui Que eu coloquei ele aqui Mas cadê o bagulhinho De prender ele, né, mano? Sumiu Isso é louco, velho Vou aproveitar Pra colocar aqui, mano Meu muffler Que caiu do carro, né, mano? Vamos lá Vamos deixar ele Na posição aqui Eita, poxa Pro carro ficar mais silencioso Né, galera? Ô desgrama Vamos lá Aí Vamos parafusar Com a ferramenta velha Mesmo que não dá nada, não Beleza Tá parafusado, mano Agora bora dormir, né, galera? Que amanhã é dia de levar o Setsuma No mecânico aí Pra colocar esse para-brisa, mano É, pessoal Deixa eu tomar uma água aí Vamos dormir Que amanhã eu vou levar o Setsuma Bem cedo lá no mecânico, mano Bora beber a aguinha aqui Suave E bora Tirar um sono, mano Mas tomara que eu não acorde cedão, né, mano? Eu tenho que acordar pelo menos umas 6 horas da manhã Beleza Acordei aqui O latão que tá pegando fogo até agora Meu Deus E eu acordei aqui, ó Exatamente 6 horas da manhã Que bom, mano O que que eu vou fazer agora? Vamos lá pegar Ligar o Setsuma já Deixar ele esquentandinho Se bem que eu acho que ele nem esfriou, cara É, esfriou um pouco Deixar ele esquentando aí E, mano Vou pegar aqui Minha Minha chave de fenda Pra me dar uma passada Lá na máquina caçando níquel Também Beleza Mano Acho que tamo pronto pra ir embora, hein, mano Vamos lá Rumo do mecânico, fi Tomar uma brejinha aqui Danada, não Vou levar esse galão comigo, mano Que eu vou aproveitar pra reabastecer no Temmon Talvez, se eu lembrar, né E vou pelo caminho de terra Pessoal Pra mim Ver se eu acho minha maletinha boa De ferramenta boa De chave catraca, né Vamos lá Mano Meu único medo É entrar um bicho no meu olho, mano Porque eu tô sem para-brisa Então eu não vou correr muito não, tá ligado Vou andar bem suave Bora, galera Chegar lá o mecânico nem vai tá aberto ainda Tem essa, tá ligado Deixa eu tirar a folgadora aqui Antes que eu esqueça, né Nossa, mas na moral, galera O jogo tá em câmera lenta Eu vou ter que me desfazer de alguns mods, mano O jogo tá a 16 fps agora, mano Isso é louco Aí, ó Sai de perto de casa Dá uma mentada Mas nem é o suficiente Pra ficar gostosinho, tá ligado Nossa, mano Tá nem dando pra correr, velho Tá difícil controlar o carro Isso é louco Ó o trenzão passando, galera Vamos dar aquela segurada Podemos ir É, galera Até que eu tenho sorte, mano Até agora Nada do Do mosquito vim me deixa cego, cara Isso é muito bom Aí, vamos passar bem devagarzinho aqui, mano Eu quero ver se minha maletinha de ferramenta boa tá por aqui Ou deve tá lá no mecânico Talvez Ó, aqui parece que não tá não Ela tem um contorno laranja Dá pra ver de longe Tem um bagulhinho ali Ah, é meu É meu parabrisa quebrado Eu vou dar uma olhada por aqui, galera Não custa nada, né, mano Vamos dar um bizu Mas eu acho que não tá por aqui mesmo não, mano Ela é bem fácil de ver no mato Tem um contornão laranja nela Tá que não, mano Ó, até agora eu não errei marcha nenhuma aqui no câmbio H, hein E nem deixei o 7-1 morrer Quase que eu deixei agora Porque eu saí com o freio de mão acionado Ué Ah Isso é louco, galera Tô esquecendo de abaixar o freio de mão Aí não dá, né Aí, máquina caçando níquel à vista Vamos caçar uns níqueis nela, né, galera Na moral, mano Vamos deixar o Satsumi aqui, mano E vamos catar uma nota Nela que vai ajudar nós no vídeo de hoje aí Pra arrumar o para-brisa, né, mano Ó, minha maletinha também não tá esquecida aqui E as moscas tão como Vou comprar uns bagulho lá no Taemon, mano Também Comprar uns Uns spray anti-mosquito E comida, né, galera A salsicha que tá faltando em casa Galera Pegamos dinheirinho aí, hein 17 mil na conta Eita, coisa boa, filho Isso é louco Vamo embora Vamo embora daqui agora Rumo do Rumo do mecânico, mano O primo já passou pela gente Então não tem outra, tá ligado E não vai mais bater na gente Então vamo mais tranquilo, velho Ó, ó, ó Perdendo controle aqui o carro Eita, poxa Deu uma agarrada Só travou o jogo um pouquinho Isso é louco, galera Eu acho que é o mod da sujeira, mano Eu vou desativar uns mods aqui Que não tá dando não, mano O bagulho tá louco Eu fico inventando de botar mod pra caramba Olha lá como é que fica o game, velho Meu PC não é o mais super poderoso que existe, né Aí dá ruim Ah Oi Nossa, mano Meu para-choque se foi Meu para-lama, ó Tá grudado aqui na porta Não aguentou dar o pulinho ali na Ali na Esqueci o nome, mano Ali na linha do trem Mas não dá nada não, mano Eu vou chegar É... No próximo episódio aí Talvez já vou instalar o amortecedor de corrida, cara Que esse amortecedor aqui tá complicado, cara Tá mole, não Aí, chegamos no mecânico de Buenos aqui Bom é que ele já abriu, né, mano Isso é louco Eu não vou botar o carro pra... Mano, tá parecendo que tá rebaixado o carro Não é possível Eu não vou botar ele pra dentro da oficina Vou deixar ele aqui Beleza Só caiu um para-choque só, mano Acho que foi, hein Será que eu esqueci aqui minha maletinha? Acho que não, mano Tem um negocinho aqui pra me jogar fora, ó Ó, tá vazio, beleza Beleza Minha maletinha não tá aqui Vamos pegar a chave emprestada aqui do mecânico Pra colocar o paralama de volta no lugar, né Chave número 6, ó 5, na real Ainda bem que caiu um para-choque só Ah, caiu os dois, mano Qual foi? O outro eu nem vi Eu pensei que tinha ficado no carro, cara Mano, esse carro tá muito estranho Tá parecendo que tá rebaixado e não tá, galera Ele não pegava tanto assim na linha do trem Vamos parafusar essa bagaça aqui logo Paralama parafusado Vamos lá apagar o mecânico aqui Pra arrumar o vidro do meu carro, né, mano E aí, mecânico? Olha eu de volta aqui, mano Coloca aqui pra mim o para-brisa Beleza Valeu, meu bom Vou pegar seu V8 É, galera, o triste que o V8 não é manual, né, mano Agora, como é que eu vou usar, mano, o câmbio? Nem vou Será que dá pra engatar pelo menos as marchas aqui no câmbio? Será? Deixa eu testar Não precisa pisar na embreagem Não, mano Não dá pra engatar, tipo, do P para o D aqui no câmbio Seria mó bom, tá ligado? Devia dar, mano Vamos ligar a máquina Mano, eu esqueci de pegar meu... Meu galão de gasolina, cara Que eu vou levar lá pro Teimão É isso, galera Bora pro rumo do Teimão aí, hein Pegar a rodovia aqui pra ir mais rápido Mano Eu queria parar na Blitz com o carro do mecânico pra ver se dá ruim Será que acontece, mano? Alguma coisa de ruim, mano? Ou é tranquilo Porque o carro não é nosso, né? Teoricamente a gente não tem o documento dele Mas sei lá Vai saber o mecânico não deixa o documento dele aqui no porta-luva Vamos embora Polícia parece que não vai ter não, hein, galera Parece que tá tranquilo Agora, V8 balançando Isso daí não tem como escapar, mano Nossa, se liga Colando o ponteiro 205 por hora Eu acho que o top speed dele é 208 Olha o Tuts Tuts Não me matou Que milagre, mano Vamos segurar no freio pra fazer a curva, né? Nossa Olha o Drift, galera Tá, poxa Caramba, mano Ai, meu Deus Que susto Achei que eu ia de ralo, galera Achei que ia morrer, mano Beleza Caramba, mano Vambora Saiu de lado, né? Saiu de traseira Um pouquinho sai mesmo Viu? Então, aí, tração traseira É difícil demais de pilotar Ó E aí, Teimo Chegou agora, mano Isso aí é louco Todo bração aberto aqui, hein? Que isso Vamos botar aqui no P, né, mano? E bora, fi Bora fazer a boa aqui, galera Colocar a gasosa aqui no galão Teimo acabou de abrir, eu acho, né, mano? Eu espero que ele já esteja aberto Deixa eu ver Não tá Nossa Faltou uma hora pro Teimo abrir ainda, galera Vamos esperar numa boa aqui É, galera Vamos ver se o Teimo abriu ainda, mano Não abriu ainda Mas deve faltar muito pouco Falta pouco, galera Já, já ele abre, velho Abriu, galera Nossa Senhora Vamos encher aqui o galão Comprar umas comidinhas E partir pra casa Até agora eu não achei, galera O meu A minha caixinha de ferramenta Tá boa Mano Realmente não sei onde está, velho Se alguém souber Deixa aí nos comentários Vamos comprar uma comidinha aqui no Teimo, mano Vou comprar pouco Que eu tô com medo de estragar Beleza Tá ótimo Valor, mano No Teimo É nóis, mano E o que que eu vou fazer? Opa Vou comprar mosquito spray pra caramba Vou comprar todos aqui Aí, beleza Esse daqui eu vou colocar aqui na mochila pra diferenciar Manos O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar pra casa Pelo caminho de terra Pra pegar o meu paralama, né? Que caiu, galera Vamos lá O carro do mecânico não precisa de combustível Então tá suave Tá tranquilo pra nós Vamos embora A gente pega a rodovia aqui Sentindo o mecânico E depois lá no mecânico A gente entra num caminho de terra Pra achar o paralama do nosso Satsuma, cara Ia ser bom passar no mecânico, galera E o Satsuma estivesse pronto Já pensou? Mano Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Porque colocar o para-brisa não é tão demorado, não, velho Pelo menos eu acho, né? Vamos ver se o fletari é bom no serviço que ele faz, cara Eu não quero ficar rodando de oitão, não Quero rodar com o Satsuma, cara Deixa eu dar uma desacelerada aqui devagarzinho Ó, tô desacelerando bem suave, mano Será, galera, que tá pronto o serviço? Nossa Senhora Mano, eu vou só deixar o carro aqui Pra verificar, tá ligado? Deixa eu botar no pé Vamos dar aquela verificada boa Ah, tomara que já esteja Tá não, tá sem para-brisa, galera Que isso, mecânico Facinho, mano É muito preguiçoso, cara Tá ligado? Ele fica ali Sentado na mesa Com as pernas pro alto E não faz nada no meu carro, mano Vambora Vamos continuar por aqui Pra gente pegar o paralama do Satsuma Cadê o paralama dele, mano? Achei Nossa Eita, poxa Vamos pegar aqui Olha lá, galera Soltou do carro, mano Amassou pra caramba também Isso é louco Colocar aqui nesse porta-malas Fundo do Do V8, mano Cabe quase Satsuma inteiro Nesse carro Vamos pra casa agora, né? Nossa Nossa, galera Não, 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 não Ai Tô vivo Meu Deus do céu Quase, galera Que eu vou de bala, mano Mano, o carro não vai mais funcionar aqui, não Ó Moiou Tem que puxar ele de alguma maneira, cara Nossa Velho Ainda bem que eu tô perto de casa Mano, vou abandonar o veitão aqui, velho Caramba, galera Que rolo, velho Perdi o controle do V8, velho Esse carro aí é muito estabanado Isso é louco A vanzinha tá ali Eu vou só guardar minhas comidas na geladeira E vou resgatar ele, né? Não vou deixar ele ali também na água Se liga, pessoal Vamos ver se estragou essa salsicha Não estragou, mano Fiquei o dia inteiro fora, hein? E ela não estragou, mano Que coisa boa A geladeira tá como? Funcionando Agora eu vou colocar as comidinhas novas aqui E vamos torcer pra não estragar rápido, né, galera? Porque, mano O que eu perdi de comida depois dessa atualização Mano, não dá nem pra contar, mano É muita coisa Caramba, mano Ó, elas caíram em pézinha aqui Que louco Beleza Tudo na geladeira, mano Agora Vamos guardar os mosquitos spray aqui, né, velho? Deixa eu passar aqui primeiro, né, mano? Porque esse bagulho é louco Vamos ver se vai embora os mosquitos, mano Passei duas vezes aqui Ó, fui embora mesmo, mano Bagulho adiantou É só tomar um banhinho E passar um... Opa Foi só eu falar, mano Mosquito spray é ruim, hein, bagulho, cara Na moral Olha, mano Mosquito ruim, mano Chatão Isso é louco Bem, vamos resgatar o V8 Então do maluco lá, né, mano Do mecânico Que eu não vou deixar ele ali, não, né, galera? Ó, minha vanzinha até esse aí, ó Tampa preta Essa vanzinha é top, galera Vambora Primeiro eu dou um cavalinho de pau aqui, ó Só pra dizer que é tração traseira, ó Vamos ver se aguento uma segunda Eita, poxa, aguenta Aguenta nada, galera Ó, vambora Eita, poxa Eita, poxa Entrei em loop aqui Como é que eu vou sair daqui? Não sei Assim, ó Toma Beleza, galera Vamos lá pegar o V8, cara Ó ele aqui, mano Ficou muito perto Ainda bem, tá ligado? Agora eu tenho que ter cuidado Pra não jogar a vanzinha lá também, mano Acho que aqui tá bom Acho que aqui já Já dá Deixa eu ver Eu vou deixar ela engatada, mano Pra ela não descer mais o rio, né? Beleza Será que a cordinha chega aqui, mano? Pior que tá meio longe, hein? Mas deve chegar, sim Aí, chegou Vamos botar no neutro aqui, né? Porque o carro acho que tá no D, véi Vou dar uma facilitada Virando ele também Aí Colocar aqui no Ó, tá no P Vamos botar no neutro Eita Aí, tá no neutro agora Vambora Será que a vanzinha consegue, galera? Não sei não, hein? Meio difícil dela conseguir Meio pesado, mano Meio pesado dela conseguir tirar o V8 dali, mano Vamos lá Vou engatar uma ré aqui logo Aí Venha, V8 Venha Ó que ele quer vir, hein? Só não vem Por causa que Ele tá meio na diagonal, cara E se eu tentar puxar assim, ó Eita, puxa Não era o plano Deixa eu ver se tá dando certo Caramba, galera Vai ser meio ruim isso daqui Nem se mexe, filho Vamos lá Cheguei pra trás um pouquinho Ó, ele tenta sair Mas não sai, galera Caramba Ei, tristeza Meu Deus do céu Mano Deixa eu ver aqui, ó Vou dar uma ajudinha Tá ligado, galera? Pra vanzinha, mano Na moral, ó É só apoiar ele aqui, ó Beleza Nossa, que mod bom, galera Que mod salvador, velho Que se não Não ia conseguir, não, velho Aí, agora Eu acho que a vanzinha consegue Mesmo assim Eu acho que não vai conseguir Quer ver? Por causa que o O O V8 Tá muito pesado Pra ela, cara Vamos lá Mas não custa tentar, né? Ê Morreu Freio de mal acionado Também, né? Venha, Vuitão Agora tá fácil Eita Tá fácil Nada Já tá uma ré aqui Vai Caramba, galera Ó Quer vir não, mano Tá, mano Bagulho louco, hein? Vou deixar a vanzinha aqui, mano E vou ter que tirar Agora o carro já liga, né? Que eu tirei ele da água Vamos tirar ele na manha Mesmo Tirar ele com a própria força dele, né, velho Mais fácil Deixa eu tirar aqui esse cabo Morreu Ó O carro tá morrendo, galera Como é que eu vou engatar a ré agora? Eita Não morre, não Engatei Engatei, galera Nossa, mano Vuitão como Morrendo Automático Morrendo, mano Aí sim É por causa da água ali, cara Porrer um pouco a van Vamos voltar pra casa aí, mano E tomar uma água, né? Que olha a sede como é que tá, mano Na moral Já vim correndo Já vim correndo beber água Pra não morrer, né, mano O bagulho é sério Vamos pegar a vanzinha lá Que eu não vou abandonar ela, né, galera Ela tentou ajudar ali o O O O V8 Mas não deu muito certo Agora a vanzinha não quer mais andar, galera E aí Mano, eu vou tentar Fazer ela ir pra frente aqui, hein Aí, mano Eu só não queria dar ré mesmo Nossa, a vanzinha é drifteira De primeira marcha, hein Vira mó bem Vamos colocar ela na garagem Aí, mano Sem bater no V8 Opa, já raspei Danada Tomar mó cuidado Pra não cair na valeta, né? Quem vai tirar a vanzinha da valeta? Aí, mano Chegamos Agora sim Chegamos em casa E pessoal Vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, deixa aquele likezão maroto Primeira vez aí jogando com câmbio H, mano Da hora Gostei demais Mano, se você é novo aí no canal E tiver curtido Se inscreva para mais vídeos de mais Summer Car É isso E até a próxima E até a próxima